Então galera, chegamos aqui no Oceane Beach Park Hotel. Vamos ficar aqui uma diária, porque daqui a gente vai passar o dia no Beach Park, que é um dos melhores parques aquáticos do Brasil, e depois a gente volta pra cá. Aqui também é bem bacana, que tem toda uma estrutura de frente pro mar, tem piscina, então a gente vai ficar aqui por um dia. Lembrando que aqui também é legal, porque é meia pensão, ou seja, tá incluso na diária o jantar e o café da manhã. Então a gente vai mostrar pra vocês o nosso dia de aventura e também depois um pouco do hotel. Então bora lá. Partiu Beach Park, vamos! Estamos indo lá pro Beach Park. O que acontece? Quem fica hospedado aqui ou nos outros hotéis, né, que faz parte do grupo do Beach Park, tem um translado que durante todo o dia, de 10 a 10 minutos, ele passa pegando e trazendo os hóspedes. Então ele já tá indo. Partiu! Chegamos do Beach Park e vamos começar as aventuras, hein? Então prepare-se e bora lá! Vamos começar nosso passeio aqui no Beach Park e eu como aventureiro vou lá, ó, no Tuboágua, em Sano. Bom, agora o Felício vai descer em Sano, em 41 metros. Bora lá! Menino Aventureiro! Eita, lá, lá! Amor, coragem! Vai lá, amor! Quero ver, hein! Estou com muita coragem, ó! Representa! Galera, essa parte aqui é onde tem vários toboáguas, vários brinquedos com boia, sem boia e tem também a cápsula, que é por ali. O Felício vai descer já, já! Estou subindo aqui já, vamos descer, hein? Mais um, hein? Então, pessoal, paramos aqui, foi a hora do lanche, pedimos um X picanha, é só o hambúrguer, o Felício e o Combo. Só o hambúrguer é 28 e o Combo é 40 e é pouquinho, assim, a gente achou um pouco puxado o valor pra comer aqui. Bora, amor, na correnteza! Ó, esse eu não tenho medo, não, esse eu gosto! Ó, ó! Ó, ó! Tchau, tchau. Aqui é mais uma área aqui do parque, tem vários tubo-água, tem a piscina com onda lá atrás e aqui tem uma parte aqui para as crianças, ó. Oi, galera, agora a gente está na piscina de onda, hein? Vamos lá pegar uma onda! Bora, amor, pegar uma onda, hein? Música Então, galera, infelizmente está acabando o nosso dia aqui no Beach Park. Espero que vocês tenham gostado também da nossa dica. Ó, o parque aqui funciona de 11 às 5 horas da tarde. Vem, vem que dá para aproveitar bastante. Ó, aproveita, se inscreve no nosso canal, dê um joinha. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí no vídeo. Música Então, pessoal, voltamos aqui para a nossa hospedagem. Como eu já citei, estamos no Oceano e Beach Park Hotel. Faz parte da rede do Beach Park. Tem o translado, né, que nos levou e que nos trouxe para cá. Outro detalhe, a nossa diária inicia-se 3 horas da tarde. Então, no dia do check-in, a gente chegou mais cedo, deixamos as malas aqui, já fizemos check-in, deixamos a mala, fomos para o Beach Park e retornamos. Então, agora a gente já chegou, já pode entrar no quarto, já pode se hospedar de fato e a gente tem a saída no check-out até meio-dia do próximo dia. Outro detalhe, quando compramos, estava inclusa a entrada no Beach Park na diária. Eu não sei como está nesse momento e como vai ser daqui para frente. Outra coisa, era incluso o jantar e o café da manhã. Então, hoje a gente tem a janta incluso e o café de amanhã para depois a gente sair no check-out. Não sei também como está funcionando agora ou daqui para frente. O ideal é você fazer a cotação com a central de reservas. E agora vamos conhecer um pouco aqui do nosso quarto. Aqui na entrada logo tem o banheiro. Então, vamos para o quarto. Tem um espelho enorme, a mulherada adora, uma cama bem grande também, tem televisão, ar-condicionado, frigo bar, mesinha. E amanhã eu mostro para vocês, porque a gente tem uma vista da piscina. Isso aí agora está cheio de noite, não vai ter como você ver, hein? E aí amor, segundo round, hein? Então, galera, aqui é o restaurante, ao lado aqui já fica a piscina. Ali atrás já saída para a praia, olha como é tudo bem bonito, mesmo de noite. E o nosso quarto, ó, dá mais ou menos ali, no segundo andar. Acordamos e bora conhecer a vista do nosso quarto, que ontem eu falei com vocês. Olha que coisa linda. Então, agora é a hora do café da manhã. Bora lá comer para depois curtir um pouco dessa piscina e essa praia, hein? Bora lá. Tchau. 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 Vamos aproveitar a piscina do céu. Enquanto ela aproveita aqui o restaurante do hotel, eu vou lá dar um mergulho na praia, hein? Vamos embora. Então, galera, infelizmente estamos chegando ao fim aqui da nossa estadia no Oceane Beach Park Hotel. Esperamos que vocês tenham curtido, que a gente já adorou esse hotel, ele é maravilhoso. E também as nossas aventuras lá no Beach Park. Curtiram? Aproveita e já deixa o comentário. Já conhece o Beach Park? E aí, é do time do Felice Aventureira ou da Maiara Medrosa? Já deixa o comentário aqui, se inscreve no canal. E é isso aí. Nos vemos no próximo destino. Tchau, tchau. 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 Tchau.